O programa a seguir é livre para todos os públicos. Programa Pitadas do Tempero. Oferecimento Mufatão. O super do coração. Neva Westside Cancele. Olá TV Naipi, olá 77 cidades que abrangem a nossa delícia de TV, rapaz. A delícia não é só aqui. A TV Naipi em toda a sua programação segue a dita do SBT, que é divertimento, que é coisa boa, sabe? E aí o programa Pitadas do Tempero entra para complementar a programação. E olha, ainda bem que nós estamos estourando o Nibop aí. A coisa está bem, hein? Mas hoje o preparado, se eu fosse falar o nome completo, era um crocante de banana com aveia com açúcar mascavo. Daí fica muito grande o título. Então, crocante de banana, mas fácil de fazer, coisa boa, sabe? E feito com bastante carinho. Então, você que está aí, sabe, ligado, aguenta aí que eu já vou te dar os ingredientes, que é super fácil. Para o crocante eu tenho meia dúzia de bananas, 100 gramas de chocolate branco, meia xícara de suco de laranja. Eu vou fazer uma calda de caramelo, que eu vou usar açúcar branco, uma xícara de água, um pouquinho de sal e creme de leite. E para o recheio dessa maravilha, para a farofa, eu vou fazer, eu tenho aqui 100 gramas de manteiga e mais 10 gramas, que na hora certa nós vamos usar. Uma colherinha de chá de fermento, seis colheres de açúcar mascavo e uma xícara de farinha. E também meia xícara de aveia em flocos. Bem, bem, essa em flocos grandes, tá? Você vai ver que vai ser fácil, então fica fácil você separar, ó, o caramelo entra depois. Então agora nós vamos fazer, sabe o quê? Nós vamos, num refratário, nós vamos cortar as bananas. Estou com o refratário untado aqui, ó. Vou cortar em rodelas, vou quebrar o chocolate, jogar o suco de laranja e já vou deixar descansando e vou para o próximo passo. Mas esse aqui é bem facinho. Pô, isso aqui as crianças podem até fazer, viu? Não tem perigo nenhum. Então vamos lá, vamos achar uma tábua aqui. Olha, pessoal, essas bananas aqui estão bem maduras, tá? Parece que foram até para a guerra. Mas não tem erro, não. E aí, ó, chocolate branco, quebra e coloca por cima, ó. Mas quebra pode quebrar grosseiramente, tá? 100 gramas dá quase um refratáriozinho, um pacotinho, tá? Aqui, ó, meia xícara de suco de laranja. E reserva. Deixa aqui. Que agora, só vou dar uma limpada aqui e vamos para o outro passo, mas é rapidinho, facinho. Ó, mexo bem a banana com o chocolate e a laranja. E aqui eu misturo, ó, aquela xícara de farinha, ó. O açúcar mascavo. O sal. O fermento. A aveia. Vou misturando, ó. Que aqui vai sair uma farofa, tá, pessoal? Então, eu vou colocando em cubos grandes de manteiga. Ó, você vai pegando, vai dissolvendo, ó. Vai tirando ela. E outra. Esse crocante faz bem porque ele contém essa aveia, que a aveia faz muito bem para o intestino, faz bem para a pele. Bem legal, bem legal. Açúcar mascavo é um açúcar bem legal para a saúde também. Melhor que o refinado, né? Aí agora, ó, eu vou colocar essa farofa. Olha que legal. E aí, vou pegar aquela manteiga, 10 gramas de manteiga e vou só soltar aqui, ó. Em pedaços, corta, quebra em pedacinhos, ó. E agora, eu vou levar ao forno e vou fazer a calda à parte. Vai ficar uma maravilha. Então, só um pouquinho. Agora, 50 minutos de forno. Agora, 50 minutos de forno e tranquilo. E aí, vamos lá. Ó, para a calda eu coloco uma xícara, vou complementar um pouquinho mais, ó, um pouco de água. Mais uma xícara. E coloco açúcar. No caso aqui, eu tenho açúcar cristal, tá? E fogo e mexo. Só isso. A parte, eu tenho o creme de leite que vou deixar à disposição também. Você vai ver, vai ficar um conjunto muito bacana. Bem fácil e bem gostoso de fazer. Aqui é jogo rápido. Vamos devagar aí, que o nosso crocante vai ficar muito gostoso. Pessoal, a calda já está, olha, deixando de ser tão líquida e passando a ficar mais caramelo, ó. E aí, a nossa maravilha, dá uma verificada. Crocante de banana. Isso aqui é coisa do primeiro mundo, ó. Olha que delícia. Eu esperei esfriar um pouco. Com aveia, fica mais legal ainda. Opa, não vem fazer bagunça aqui, não, ó. E aí, ó, eu coloco o creme de leite aqui do ladinho. E a calda. Ah, mas eu não gosto de banana. Ah, é. Fio da calda. Fácil de fazer. Nossa, dá vontade de comer tudo. Na hora. Pessoal, o nosso desejo é que não falte comida, nem o que beber pra ninguém. Hum, mas... Gordo ou magro, pode comer doce. Doce faz bem. O doce valoriza o salgado. Então, pode ficar com a receita. Pode fazer desse jeitinho mesmo. Barato, gostoso e fácil de fazer. Muito obrigado. Até o próximo pitado, se Deus quiser. E aí, ó. I'm broke, but I'm happy. I'm poor, but I'm kind. I'm short, but I'm healthy. Yeah. I'm high, but I'm grounded. I'm sane, but I'm overwhelmed. I'm lost, but I'm hopeful. Baby. And what it all comes down to. You said, everything's gotta be fine, fine, fine. Cause I've got one hand in my pocket. And the other one is giving a high five. I feel drunk, but I'm sober. I'm young and I'm underpaid. I'm tired, but I'm working. Yeah. I care, but I'm restless. I'm here, but I'm really good. I'm wrong and I'm sorry. Baby. And what it all comes down to. Is that everything's gotta be quite alright. Cause I've got one hand in my pocket. And the other one is drinking a cigarette. and he's okay in my pocket. Yeah. And we'll take it. I feel like this. Now what it all comes down to. And what it all comes down to. I'm free, but I'm focused I'm green, but I'm wise Programa Pitadas do Tempero Oferecimento Mufatão O Super do Coração Neva Westside Cancele